Opa, meu amigo! Vim aqui dar uma orientação para você. Você está tentando fazer o empréstimo com garantia do FGTS? Aqui no nosso link, no primeiro link da descrição, está tentando fazer no Banco PAN, está tentando fazer no Banco Safra. Eu tenho algumas dicas e algumas orientações para você. Eu sou Kleber Mirando e você está no meu canal de educação financeira. Nos últimos dias, a gente trouxe para você que a caixa aumentou a taxa de juros de 0,99 para 1,09. Outra coisa que muitas pessoas me falam que não estão conseguindo abrir conta na caixa. E por que pode ser interessante para muitas pessoas fazer esse empréstimo ou do Safra ou do PAN? Comodidade. Sentadinho aqui no celular, fazendo suas coisas, você consegue fazer. É absolutamente online. É tudo online. Você começou o seu processo, lembra que você começou o seu processo, vai aparecer uma telinha para você, depois que você concluiu o seu cadastro, vai aparecer uma telinha para você acompanhar o seu processo. Acompanhe. Acompanhe o seu processo. Muitas pessoas mandam um e-mail para mim. Suporte.clebermiranda.gmail.com Suporte.clebermiranda.gmail.com Para saber como está. Muita gente está com problema de conta. Primeira orientação desse vídeo. Conta. Você não pode colocar conta de outra pessoa. Primeira orientação. Não pode colocar conta de outra pessoa. De tempos em tempos, o pessoal lá da Conseguir Mais me informa. Treber, tem centenas aqui. Então, o seu processo não anda. A conta tem que ser no seu nome. Essa é a primeira orientação. A segunda orientação. Se você está fazendo pelo Safra, Safra não aceita a conta digital. Eu sempre posto lá no Instagram essa imagem aqui. Atenção. O Safra não aceita a conta digital. Precisa ser uma conta normal. Senão, não anda o processo. Terceira orientação. Confira os seus dados. Confira os seus dados. Aqueles SMS que vão chegando para você, em um deles, você vai abrir para validar o processo, tirar foto, mandar o RG. A foto tem que ficar legível, o RG tem que estar legível, mas confere todos os seus dados. Problemas de conta bancária ou contas que não aceitam depósito, por exemplo, acredite, existem contas que não aceitam depósito e existem contas que têm limite de depósito. Você está fazendo um empréstimo de 2, 3 mil, a sua conta só aceita depósito de mil reais. Isso existe e é muita gente. Por exemplo, conta do Caixa Tem, por exemplo, conta fácil da Caixa e outras. Agora, eu acho que é a quarta orientação. Se você está fazendo, você precisa formalizar. Formalizar é concluir. Deve ter chegado o SMS para você formalizar. Eu consigo entrar aqui e eu vejo, às vezes, centenas de pessoas que só faltam formalizar. As pessoas me mandam um e-mail, Kleber, como é que está o meu processo? E, na verdade, tem um SMS lá no celular dela esperando ela entrar e formalizar e concluir. Se você não tiver problema de conta, se você tiver preenchido os seus dados certinho, o fluxo do empréstimo é muito rápido. O fluxo do empréstimo é ultra rápido. Última orientação do vídeo, porque é para o vídeo ser rápido, o vídeo ser curto. A última orientação. Eu falei há alguns dias já algumas vezes. Se você já fez cinco parcelas em um banco, dificilmente você consegue fazer em outro banco antes do seu saldo no FGTS aumentar. Por quê? Porque você vai ocupar todas as parcelas do seu saque aniversário. Como é que a parcela do saque aniversário aumenta? Quando o seu saldo do FGTS aumenta. Cai lucro, a empresa paga. Lembra que nós estamos em setembro e as empresas que ficaram sem pagar o FGTS lá atrás por uma autorização do governo começam a pagar o parcelamento agora. Então vai começar a cair mais FGTS para você lá. E no último vídeo também eu falei que eu vou gravar um vídeo mostrando que o governo pode aumentar, ele pode corrigir as parcelas do saque aniversário por um ato do próprio Poder Executivo. Beleza? Você tem dúvida sobre o empréstimo do FGTS? Você tem dúvida sobre o saque aniversário? Está tendo alguma dificuldade no processo? Comenta aqui embaixo. Ou você manda e-mail para mim suporte.clebermiranda.gmail.com A gente tenta responder todo mundo. Às vezes a gente atrasa um pouco porque é muita gente, meu amigo. É muita gente. E se você faz sua parte de preencher tudo certinho, colocar os dados decentes, não coloca a conta de outra pessoa. Alô? Não coloca a conta de outra pessoa. Me ajuda. Não coloque a conta de outra pessoa. De jeito nenhum. As pessoas às vezes me mandam mensagem aqui, lá no Instagram, no arroba minha grana, e falam assim, ah, eu não tenho conta, o meu marido não tem conta. Você tem que ter uma conta bancária. Você precisa ter uma conta bancária, meu amigo. Um adulto brasileiro. Você tem CPF. Você vota. Você dirige. Você pode comprar um imóvel, mas você não tem uma conta bancária, velho. Não faz comigo, não. Você precisa ter uma conta bancária. Abre uma conta sem tarifa. Uma conta poupança. Uma conta gratuita. Mas você precisa ter uma conta bancária. Uma conta digital. E uma conta em um banco tradicional. Aqui embaixo também tem um link para você abrir conta no Banco Pan. No Banco Pan, você pode usar a conta do Banco Pan. Por isso que eu falo. Você pode clicar, abrir a conta do Banco Pan. Depois entra no empréstimo e coloca a conta do Banco Pan. Para o Banco Pan. Para o Safra, não. O Safra não aceita a conta do Banco Pan. Beleza? Espero ter dado aqui algumas orientações para todo mundo que está tentando. Mas são orientações bastante importantes. Porque eu quero que você consiga aquilo que você deseja. Se você deseja fazer o empréstimo, analisando os custos, avaliando tudo, se você deseja fazer, eu quero que seja rápido para você. Beleza? Aquele abraço. E até o próximo vídeo.